Quero mais De Ti Muito mais De Ti Quero mais De Ti Meu Jesus Os Teus olhos estão Sobre mim Me guiando em cada passo que eu dou Teu amor lança fora o medo Tua luz ilumina meu caminho Quero mais De Ti Muito mais De Ti Quero mais De Ti Meu Jesus Quando durmo sei que perto estás Meu coração deseja ser como Teu Tua presença é minha respiração Já não posso viver longe de Ti Quero mais Quero mais De Ti Muito mais De Ti Quero 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 mais, muito mais Oh, meu Jesus Quero mais, eu quero mais Oh, meu Jesus Eu quero muito mais Muito mais Eu quero muito mais, Senhor Muito mais Oh, meu Jesus Oh, meu Jesus Eu quero muito mais de Ti, Jesus Muito mais da Tua presença Muito mais da Sua graça Muito mais do Teu amor Muito mais do Teu tudo, Jesus Aleluia Queremos Te dar muito mais Oh, meu Jesus Aleluia, Jesus Oh, meu Jesus Eu quero muito mais Muito mais, Senhor Eu quero muito mais da Tua presença Vai ser Ti Eu quero muito mais da Tua presença Eu quero muito mais da Tua presença A CIDADE NO BRASIL